Explode coração na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando o sacudim dessa cidade Explode coração na maior felicidade É lindo o meu salgueiro Contagiando o sacudim dessa cidade Lá vou eu, lá vou eu Me levo pelo mar da sedução Sou mais um aventureiro, um mau rio de janeiro Adeus, Belém do Pará Um dia eu volto, meu pai Não chore, pois vou morrer Felicidade, o velho Ita vai partir No balanço das ondas Eu vou no mar, eu levo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Tô navegando em busca da felicidade No balanço das ondas Eu vou no mar, eu levo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Tô navegando em busca da felicidade Em cada povo que passa Eu vejo e retrato Em fantasia Cultura, folclore e hábitos Com isso refaço Minha alegria Tô navegando em busca da felicidade Chego ao rio de janeiro Terra do samba Dá um lado, futebol Tô vivendo dia a dia Tô vivendo dia a dia Tô lajo na magia Do seu carnaval No balanço das ondas Eu vou no mar, eu levo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Tô navegando em busca da felicidade No balanço das ondas Eu vou no mar, eu levo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Tô navegando em busca da felicidade Em cada porto que passa Eu vejo e retrato Minhas fantasias Cultura, folclore Hábitos Com isso retraso Minha alegria Chego ao rio de janeiro Terra do samba Dá um lado de futebol Tô vivendo dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Do balanço das ondas Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Tô navegando em busca da felicidade Explode coração Explode coração Na maior felicidade Que lindo meu salgueiro Contagiando o sacudim dessa cidade Explode coração Na maior felicidade É lindo meu salgueiro Contagiando o sacudim dessa cidade D mentalidade Sous-titrage Société Radio-Canada Carta